Jesus é o rei, meu senhor eu sei, minha vida a ele entreguei, vivo só pra ele, sirvo só a ele, ele vive e reina, ele é rei. Quando louvo, sinto o seu braço forte, me segura e me dá poder, o seu sangue é forte, já venceu a morte, quando clambo, vem, me solto, hoje sou lavado e remito, vai. Hoje sou lavado e remito, vivo tão feliz, todo meu pecado foi lavado. Todo meu pecado foi lavado, me do sangue e cabezinho, cabezinho, todo nada não. Tenho liberdade, vivo sempre alegre, fui liberto pelo grande amor, que desceu da glória, subiu no mar, vem. Quando o lado alto expirou, me encheu de gozo, lhe pagar não posso, foi demais o que sofreu na cruz. Por amor ao homem, morreu no calvário, tudo isso fez, hoje sou lavado, levanta a mão pra esquentar. Hoje sou lavado e remito, vivo tão feliz, todo meu pecado foi lavado. Que felicidade tenho em São Francisco, sempre me recebeu de coração, hoje nós estamos comemorando, Aniversário desta linda mansão, quando lá na glória eu ver o seu gosto, vou cantar de tanta emoção. Ver as mãos furadas, onde entraram os cravos, tudo pra limpar meu coração. Hoje sou lavado e remito, hoje sou lavado e remito, eu vivo tão feliz assim. Todo meu pecado foi lavado, me do sangue e cabezinho, hoje sou lavado e remito. Hoje sou lavado e remito, eu vivo tão feliz assim. Todo meu pecado foi lavado, todo meu pecado foi lavado, pelo sangue e cabezinho. Todo meu pecado foi lavado, todo meu pecado foi lavado, pelo sangue e cabezinho.